Pô, só vou falar uma coisa Esse skatista aqui, tipo, aprendiz de soundman, sei lá Soundboy real, fosse um fico, você tá de carona, velho Você tem que tomar cuidado Agora vou só falar o que o Bujubanto fala pra ele sobre o que é o Muamba, velho Passageiro não, velho, o Muamba é dry, velho E o Luco, o Luco, o Luco, o Luco E o Luco, o Luco, o Luco E o Luco, o Luco, o Luco, o Luco O Luco, o Luco, o Luco, o Luco, o Luco, o Luco O Luco, o Luco, o Luco, o Luco, o Luco Sou bom no skate, mas você tá ligado Eu também sou bom pra gravar The Plate Tenho talento pra escolher artistas também Assim como o Barrington Levy Reguga-lродo pra gravar Andrés Frank de intéressant, mas você tá ligado Bom dia para me então Son 4, R repentance Annunciar profondas O Luco, o Luco Alha Sol somethin A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?